bom dia, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo Canal Full, o Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação, como sempre, logo no início, agradecendo a presença de vocês aqui, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, Kawasaki Ninja 400, ponteira modelo T2 da Toro Performance, galera, olha só que show de bola, que linda que ficou essa ponteira, um tamanho bem compacto no material aí de inox, então também dá um acabamento bem bacana, como eu falei em um dos vídeos anteriores aí, por isso que é importante você acompanhar, galera, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir, seguir-me também lá no Instagram, é robedufoespiribrasil, pelos vídeos, para acompanhar os vídeos que já foram, os vídeos que vão vir também, eu falando do acabamento, da parte de inox, é ótimo para você fazer uma manutenção, limpar polimento, vai evitar que você perca a coloração, de novo, do escapamento, mas vamos o que interessa, vamos ligar, um salve para todos aqui da Box1, está fechando, eu já estou mandando nós embora daqui, vamos ligar a nave, Cavazak Ninja 400, com a ponteira T2, da Toro Performance, olha o Tripo ali, indo embora, da Batcaverna, vai um salve aí para o Breno, da Toro Performance, salve lá para o Gilmar, também da GSM, Factor Race, vamos que vamos, querendo chover, não vou esticar muito, vou andar um pouquinho, porque não atingiu ainda, a temperatura adequada, essa ponteira T2, a Toro Performance, vamos voltar aqui, ainda dá para esticar um pouquinho mais, lembrando aí galera, pedindo para vocês aí, ativar o sininho, se inscrever no canal, e seguir lá no Instagram galera, arroba do Fispir Brasil, galera, quem tiver interesse aí, na ponteira da Toro Performance, vou deixar aí embaixo, os meus contatos, e também o contato lá, do pessoal da Toro Performance, o Instagram, o WhatsApp, para quem quiser comprar, falar direto com a fábrica, pessoal lá da Toro Performance, tem outros modelos de ponteira também, ó, ficou um ronco bem bacana hein galera, um ronco bem interessante, eu vou tentar fazer uma comparação aí, com o modelo anterior, nos próximos vídeos, então, deixa o sininho ativado aí galera, se inscreva aí no canal, e deixa o sininho ativado, para você acompanhar aí, os próximos vídeos, vamos esticar mais um pouquinho, ver o ronco, como ficou, é Kawasaki Ninja 400, com a ponteira modelo T2, da Toro Performance, Olha, confesso que ficou bem bacana hein galera, gostei, achando bem interessante, ficou um ronco, parece que ficou um ronco, um pouco mais forte, do que a modelo anterior, a ponteira do modelo anterior, muito bacana, muito bacana, estou gostando, achei bem interessante galera, valeu, valeu a troca aí, agradecimento aí novamente, ao Breno, pessoal da Toro Performance, que proporcionou essa parceria, essa parceria aí, a gente está recebendo, um modelo novo de ponteira, olha, é bem interessante, por isso é importante, você acompanhar galera, quando você assistir meus vídeos, acompanha até o final, galera, aproveitando aí, o momento aí, quem quiser, quem tiver interesse, vale a pena hein galera, a dica, se liga na dica aí, que eu vou dar hein galera, curso online, principalmente agora, nesse momento de pandemia, o pessoal não está podendo sair de casa, então está surgindo muitos cursos online, e cursos online também do que? De pilotagem, é curso de pilotagem profissional, com as melhores técnicas, dos melhores pilotos do mundo inteiro, e, um dos melhores aí, se não o melhor piloto da atualidade aí, do Brasil, ele, é, que é mais famoso aí, por correr, é, corridas de rua, como o TT Eisner, o Pikes Picks, Rafael Pasqualin, nosso ilustre Rafael Pasqualin, ele está proporcionando aí, curso online de pilotagem, para quem é iniciante, e também para quem já tem uma boa noção de moto, eu aposto que você, vai se surpreender, aí, com o curso do Rafael Pasqualin, muitas dicas, ele passa, além de dicas e técnicas de pilotagem, ele passa, muitas dicas, da sua experiência com o piloto, sua experiência profissional, não técnicas, só na pilotagem da moto, mas técnicas que você pode utilizar, no seu dia a dia também, galera, então vale a pena, então me acompanha aí no Instagram, que eu sempre vou estar postando, alguma coisa sobre, sobre o curso lá, e valendo também, cupom de desconto, beleza galera, espero que tenham gostado, ative o sininho, se inscreva, siga-me no Instagram, no YouTube, Fui Espírito Brasil, valeu, Kawasaki Ninja 400, com a ponteira T2, exclusivo para vocês, o canal Fui Espírito Brasil, fiquem com Deus, tchau, tchau.